Tem um assunto que está sendo bastante abordado nas redes sociais, muitas perguntas aqui no WhatsApp, sobre o Dixaval, o atual campeão do circuito de primavera, que não está participando da etapa da COFAP de inocência. O Dixaval informou que esse ano ele vai buscar novos planos, novos rumos, pelo seguinte motivo. Ele vai ter que faltar muitos eventos durante a temporada, porque ele está tirando carta, agora aulas lá no Goiás são obrigatórias. Ele já ficou fora de etapas do circuito nessa temporada, devido a isso, iria ficar fora de mais algumas, consequentemente, ficar muito para trás no ranking. Então, segundo ele, ele não conseguiria disputar as Copas, não conseguiria estar presente em todos os eventos, então ele fez a opção por participar de outro campeonato, ele está montando lá em Brasília, no campeonato da PBR Brasil. Então ele vai em alguns eventos aqui, mas a intenção dele é ir para os Estados Unidos. Então é por isso que o Dixaval não está participando. Essa é a opinião dele. A minha, nem sempre eu concordo com isso, tá bom, Rodrigo? Essa é a minha opinião particular, cada um justifica da forma como quiser, né? Mas aqui no Rodeio Brasileiro é assim que funciona. Você está participando de um campeonato, de repente, em 30 segundos, viu? Eu não vou não, eu vou para outro. Não existe um contrato com o competidor para estar aqui dentro, nem a gente que é isso também, né? Cada um é livre para fazer aquilo que quer, tocar a vida do jeito que quer, sem problema. Ele é um grande cowboy, é um grande competidor. Todos têm sonho de ir realmente para os Estados Unidos. Agora, Rodrigo, muitas vezes as pessoas costumam dizer você está atrapalhando o sonho. Cara, não estou atrapalhando o sonho de ninguém. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui buscando 500 mil reais para distribuir aos cowboys que estão aqui no Brasil, que acreditam no Brasil. Então, assim, eu não posso comparar o Rodeio Brasileiro com o Rodeio dos Estados Unidos. Sou fã da PBR, há de se dizer isso, sou fã do Henrique, da ACR também, que realizam grandes rodeios. Mas aqui dentro do CRP a gente faz a nossa parte, de fazer o nosso trabalho, de buscar os nossos rodeios sempre dentro da lei, de sempre colocar os nossos competidores em hotel, de buscar premiação, de buscar dinheiro para que a gente tenha prêmios de 500 mil como esse, que nessa temporada é a maior premiação do Rodeio Brasileiro, sem a gente ter grandes figurões. Nossa intenção não é essa. Nossa intenção é organizar um bom rodeio. Sempre surgem novos cowboys, novos competidores, ano a ano. Assim já vem acontecendo desde quando nós começamos o CRP. Mas quando existe a saída dos competidores, sou sincero em dizer a você, não é o caso só do Dixaval, não. Todos são assim. Todos. Todos se aproveitam do início da temporada, quando outros campeonatos não têm rodeio, montam no CRP nas etapas de janeiro, fevereiro, porque eu vou montar, porque eu vou montar, porque eu vou montar. Quando chega em março, abril, aí começa todo o assédio de outros rodeios, porque tem outros rodeios bons pelo Brasil também, começa um assédio violento, e aí os competidores saem. E aí, ele diz que eu não gosto. É da justificativa que é dada para a saída. Então, assim, se eu chegar no Corinthians, for jogar futebol no Corinthians, o Rodrigo fala, viu? Eu vou sair agora porque eu vou jogar no São Paulo. Futebol é de uma forma. Ele tem contrato com o time, contrato de um período, ganha dinheiro com isso. Rodeio não é assim. Rodeio não é assim que funciona. Então, estou só expressando a minha opinião nesse momento de mostrar como é a realidade do rodeio. para que você que nos assiste ache que é fácil a nossa vida aqui de angariar, de buscar cowboys, de construir a história de muitos que vêm do anonimato. Saem do anonimato, vêm para participar do circuito, constroem a sua carreira. E aqui, nós temos um excelente trabalho de mídia, de divulgação, temos uma excelente transmissão onde entornam os competidores com ascensão no mercado. E assim, obrigado, irmão. Estou indo, nem tchau não fala. Isso é o que dói na gente. É essa posição que é difícil dos competidores, entendeu ou não? Então, assim, não tem problema. A gente, eu entendo sim, vou repetir, entendo que cada um, puxa, que Deus ilumine que ganhe um grande dinheiro montando. Mas, às vezes, as justificativas que são dadas para a saída e são dadas em cima da hora. Programe-se. Fale o seguinte, fale, ó, eu vou montar aqui de tal data até tal data e depois eu vou para tal lugar. mas a gente já tinha feito até divulgação da presença do Carlos André aqui no rodeio da Cofap Inocência, porque ele é o atual campeão do circuito. E aí você faz toda a programação de divulgação do seu campeonato lá antes, meio de janeiro, nós produzimos uma quantidade grande de vídeos, de material de divulgação totalmente baseada no campeão do campeonato. Porque ele disse que continuaria no campeonato. E aí, faz parte. Deus ilumine que dê tudo certo aí na carreira do Carlos André. Torce por ele. Tá bom, Rodrigo? Mas a gente fica chateado realmente pelas condições como as coisas acontecem. Só aproveitando aí, vou tentar ser breve, existe um discurso aí de outras pessoas dentro do mundo do rodeio. Ah, a gente libera os competidores para buscarem o sonho dos Estados Unidos. Eu vejo o circuito Rancho Primavera indo na contramão disso. Buscando premiação, valorizar os competidores aqui, 500 mil, quem sabe futuramente um milhão, para que os competidores não tenham que sair daqui para poder fazer a vida dentro do Brasil. Isso seria um sonho. Você imagina o rodeio brasileiro com a premiação dos Estados Unidos. Você acha que alguém iria se sujeitar, ir para lá, passar pelo que passam, viver da forma que vivem, outra cultura, outra língua, sendo que aqui poderiam disputar? Acho que a questão está baseada na parte financeira, realmente. Aí tem o outro discurso que vem para ir para os Estados Unidos. No ano passado, a maioria dos competidores do Brasil escolhidos para o draft foram do circuito Rancho Primavera, direto. Sem montar no Brasil. Sem montar na... Nas etapas da PBA Brasil. Exato. Foram três. Daniel, foi escolhido pelos trabalhos que fez aqui. Leonardo, Eduardo, o Sandro, aquele ano, ele não foi lá porque ele ganhou de Vinópolis. Ele foi pelo que ele tinha feito na temporada aqui. Acho que isso tem que ser falado. E aí, Rodrigo, uma coisa que acontece. Aí o Cowboy sai daqui e ele ganha o circuito, por exemplo. Eu nunca tive problema nenhum de falar de outros campeonatos aqui. Nada. Esse aqui foi campeão da PBA, não sei onde. Esse aqui foi campeão da Rosetta, não sei onde. Todos, todos os outros. Ninguém fala do CRP. O título do CRP não vale nada para ninguém. Isso aí eu falo com todas as letras. O título de um campeonato que tem 13 anos de existência, que começa em janeiro todos os anos e termina em dezembro. O único que começa lá no mês de janeiro já sabendo onde é a final. Isso não tem representatividade para ninguém? Então, assim... Não, não tem para ele, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, ah, o cara ganhou aqui, ganhou aqui, mas o título do CRP não importa nada, né? Rodrigo, é assim, ó. Esse é o rodeio brasileiro. Esse é o rodeio do Brasil. Você acha que alguém ficou contente quando o CRP realizou lives? Você acha? Enquanto ninguém fazia rodeio, a gente ficou dois anos trabalhando só para poder levar rodeios para quem nos assiste dentro de casa. Vocês acham que para a gente foi fácil também? Né? Sem dinheiro, praticamente, né? Sem rodeios para realizar. pagando prêmios, né? Pagando contratos de trabalho naquela época, mesmo assim. Uma ajuda muito grande dos tropeiros, né? Naquele momento, né? Que era uma parte que ficaria inviável, né? Então, voltando para trás, a gente até... Cara, eu... Se eu deixar eu ficar falando aqui, eu fico o dia todo e a gente está num momento de sorteio, mas é assim, até para que a gente possa resumir isso aí. Rodrigo, eu fico contente de poder fazer a minha parte. Posso não ser perfeito, posso ter mil defeitos também, como todos têm, sou um pecador como todos os outros, mas eu procuro fazer o que eu posso de melhor. Desde o ano de 2013, ano a ano, a nossa premiação do Rodeio vem subindo, 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 exceto no ano da pandemia que a gente teve que voltar atrás. Citaram aqui, ah, a mesma coisa do Sandro. O Sandro está montando aí no meio do ano, vai. O Sandro está montando aqui já com esse aviso. Ele falou, eu vou embora no meio do ano para os times. É diferente. Serve para montar aí? Posso? Exatamente. Então, essa é a diferença que a gente quer dizer, né? Então, poxa vida, comunica. Ô Rogério, eu vou montar só mais 30 dias, que a minha intenção é, irmão, vai em paz, está tudo certo. Agora, de uma hora para outra, você toma uma capotada, né? E ainda tem aqueles competidores também que são aqueles que se aproveitam, Rodrigo, de, não, me coloca agora no início do ano, porque todo início de ano a gente começa, não, me coloca agora, porque, não, então é por isso que a gente, todo início de ano também, a gente dá uma segurada nisso aí. Por quê? Porque tem gente que acredita, assim como a COFAP acredita na gente, eu só vou vir aqui trabalhar na COFAP e fazer o Rodeio, se eu tiver bons cowboys, porque se eu não tiver bons competidores, também eles não vão contratar a gente. Então, esse é o compromisso que existe também dos competidores para com o campeonato, né? Então, assim, a nossa parte de buscar um prêmio, e eu digo isso, Rodrigo, você não me lembra, desde quando você está com a gente, eu tenho um sonho, se Deus vai me proporcionar isso ou não, eu não sei, se eu perguntar para você sem falar, você vai saber o que é, eu já disse isso muitas e muitas vezes. Um milhão de reais para o campeão. Eu tenho um sonho de dar um milhão de reais para um campeão de um circuito Rancho Primavera aqui no Brasil, pode ser que na minha vida eu não consiga, mas que eu venho ano a ano, um carro, dois carros, três carros, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, desde 2013, nós não paramos um ano sequer o nosso campeonato, nesse meio de caminho, nós tivemos duas, três temporadas duríssimas lá no ano de 2016, 2017, a ponto de desistir de fazer rodeio. Mantivemos, continuamos focados ali, acreditando sempre no rodeio brasileiro, acreditando nas comissões que acreditam no nosso campeonato, nosso campeonato só realiza praticamente uma etapa por semana, porque o nosso objetivo é trazer os cowboys que se apresentam para todos os eventos, nosso campeonato tem uma característica diferente dos outros, cada um tem a sua característica e vou repetir, todos os outros são excelentes, bons campeonatos, Roseta do Henrique é fantástico, a CR que é o Edevaldo coordena é fantástico, a PBR é fantástica, não tem problema, cada um tem uma característica, a nossa característica é de fazer apenas um rodeio por final de semana, às vezes, quando não tem como, a comissão quer, a gente faz duas, sim, mas o nosso objetivo é manter o nosso time, a gente precisa colocar os competidores, assim como o Carlos André que veio lá de trás, teve época do campeonato que o Carlos André estava fora do campeonato, nós colocamos ele de volta porque a gente sabia que ele tinha potencial para continuar se apresentando, o Murilo Henrique, quando ele ganhou a primeira etapa lá em Adamantina, o Murilo estava para trás, para trás, para trás, para trás, tivemos uma etapa em Tarumã e no mesmo dia tivemos uma etapa realizada lá na cidade de Adamantina, todo o top foi montar em Tarumã e foi onde o Murilo foi em Adamantina, ganhou a primeira etapa porque ele deu uma confiança para o Murilo, deu um gás para o Murilo, então assim, eu acho que o trabalho que a gente faz, Rodrigo, ele também precisa ser valorizado, a gente faz com muito amor, com muito carinho e fazendo isso aqui, entrando na casa de cada um com as nossas características, com o melhor equipamento que tem dentro do rodeio brasileiro, porque se eu for comparar também outras coisas, sair da competição, Rodrigo, se eu começar a entrar em transmissão, os melhores equipamentos afastando o arco pois é, é aqui, deve estar uns 50 graus aqui, mas nada disso nos atrapalha, eu amo o que eu faço, eu amo o rodeio, continuo vivendo de rodeio, trato da minha família com muito carinho, com muito amor, vivendo do rodeio, e tem muita gente que também vive junto comigo, hoje na nossa família aqui do CRP, acredito que a gente tem aproximadamente 40 famílias que trabalham junto com a gente aqui, que vivem também do rodeio, ah, mas vocês tem uma panelinha, ninguém tem panelinha não, aqui tem profissionais qualificados dos melhores do Brasil, né, aqui não tem jeito de eu fazer uma etapa e trazer três salva-vidas e fazer outra etapa e levar outros salva-vidas diferentes, por quê? Porque nós temos a nossa equipe do Rancho Primavera, a nossa equipe de câmeras, a nossa equipe de videomaker, de fotógrafo, os nossos cowboys, a nossa equipe de porteireiro, a nossa arena que é exclusiva, o nosso sistema de transmissão que é exclusivo, então esse é o circuito de rodeio Rancho Primavera e digo com todas as letras, Rodrigo, talvez um dos que mais valoriza o rodeio brasileiro e busca sempre, 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 se eu venho lá do meu pai, eu faço as coisas de maneira certa, correta e honesta, sem prejudicar ninguém, fazendo da minha forma, do meu jeito de ser e levando para você que está nos assistindo ali. É, a pressão subiu também. Deu? Vai desmaiar ou não? Ainda não. Vou dar sequência aqui agora. Perdão, viu, galera, mas tem hora que eu preciso falar, Rodrigo, porque se eu não falar agora, eu vejo o Neto todo dia lá no programa de televisão, é pauleiro todo dia, né, Rodrigo? É louco. Ele falou que vai perder o tesão na mulher, bicho, vendo o Corinthians jogar. É nada. Ele falou isso? Eu louco, aí não. Mas enfim, é legal que a gente discorra ali. O que eu queria muito mais aproveitar esses momentos, sabe, Rodrigo, é que o tempo realmente às vezes é curto, mas... A galera aqui está parabenizando você, viu? Ah, mas tem gente que parabeniza, tem gente que critica, isso é normal também, as pessoas que às vezes criticam, mas eu de coração preciso agradecer todos aqueles que acreditam realmente, né, que nos incentivam, que estão ali se tornando membro, se tornando prime, que são nem membro, nem prime, que só eram inscritos e que são inscritos. Ô, Rogério, eu não tenho condição de pagar. Cara, está tudo certo, você sendo inscrito, você vai assistir três dias de rodeio, no dia seguinte, afinal, o Rodrigo posta todos os dias, daqui a pouco vai ter vídeo das melhores montarias de ontem de Coutiano, vídeo das melhores montarias do rodeio de Toro, e olha, Rodrigo, o que a gente faz ainda mais, eu não sou da organização, por exemplo, da Seleção Brasileira do Coutiano, mas nós postamos os vídeos da Seleção Brasileira do Coutiano também, postamos vídeos lá da equipe Roseta do Colorado, a gente faz o nosso trabalho também aqui, para você que gosta de rodeio, para você que é amante do rodeio, independente do competidor estar aqui, não está, então, o nosso trabalho é feito dessa forma, né? Então, a responsabilidade que existe com tudo isso, a gente faz para a festa, a gente faz para quem nos acredita, assim como a Mariene, que é uma presidente arrojada, de pulso firme, é para essas pessoas que a gente vem desenvolver o nosso trabalho. O rodeio brasileiro precisa melhorar muito, mas muito, muito ainda, mas eu acredito que nós somos parte disso, Rodrigo, de tentar fazer com que o rodeio cresça cada dia mais, né? E eu continuo acreditando no rodeio brasileiro sem dúvida alguma. Pode tocar um pouco. Acabou? Sorteio?